E nesse programa especial, nesse finzinho de ano, eu e a repórter Gabriela Belo conversamos com o presidente do conselho consultivo da empresa gaúcha Todeschini, João Farina Neto ou Joni Farina, como é mais conhecido. A empresa já atravessou muitas transformações e crises ao longo de pelo menos 80 anos. Foi uma das mais tradicionais fábricas de acordeões do Rio Grande do Sul, passou por um incêndio devastador no início dos anos 70 e se reinventou com muito suor e com determinação. Atravessou a hiperinflação, os congelamentos de preços e agora encara a crise do coronavírus e segue em expansão. Em Cachoeira do Sul deve inaugurar em 2021 a Todesmad, planta de beneficiamento de madeira com investimento de 105 milhões de reais. Sobre esse e sobre outros projetos, a gente conversa agora com o seu Joni Farina. Seu Joni, seja muito bem-vindo aqui a TV Novo Tempo. Obrigado por nos atender. É um prazer estar com vocês, mostrando um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo aí em Cachoeira do Sul, através da nossa empresa Todesmad. E estamos aí para passar um tempinho junto com vocês. Quero começar perguntando como é esse projeto da Todeskine aqui para a Cachoeira do Sul, porque mesmo no ano de 2020, o ano aí que foi da pandemia, os investimentos não pararam. Qual é que é o objetivo para esse grandioso investimento no município? A Todeskine já vem investindo em Cachoeira do Sul já há 40 anos. Quando nós plantamos, através do meu pai, que era o presidente da empresa na época, plantamos a primeira mudinha de pinos aí na região. De lá para cá, nós viemos todos os anos aumentando as nossas plantações, as nossas florestas. Hoje, nós estamos com 8.400 hectares de pinos plantados. E as florestas mais antigas já estão até passando do ponto de colheita. Então, durante o final do ano passado e durante todos os anos, nós viemos investindo na nossa serraria, nossa madeireira aí em Cachoeira do Sul, com o objetivo da gente ir usando as próprias florestas plantadas por nós mesmos. Nós chamamos esse projeto de projeto de sinergia, por quê? Porque nós plantamos, conduzimos as florestas para a produção de madeira e vamos ser os próprios consumidores dessa madeira. Essa fábrica, essa empresa, ela, além de consumir as nossas próprias florestas, tudo o que sai das florestas é transformado, não se joga fora nada, nem a encerragem, nem a casca da árvore, tudo é reaproveitado. Então, com a casca da árvore, nós vamos gerar energia térmica para a secagem da madeira, com a serragem que sai da serra e com as postaneiras, que aí não dá para fazer tábua com a parte arredondada da árvore, isso é picado e nós vamos fazer pélite para a queima em pequenas caldeiras residenciais, com os locais hospitalares, hotéis, então, por isso nós chamamos esse projeto de projeto de sinergia, porque se cria uma sinergia completa, também a produção das florestas está equilibrada com o consumo da serraria, de modo que basta que tudo que nós formos cortando das florestas, que a gente replante o que vai cortando, que nós vamos ter madeira para a produção para o resto da vida. Existe um equilíbrio entre produção de florestas e consumo da serraria. Perfeito. Seu Johnny, um dos maiores desafios para as empresas é permanecer sonhando, é permanecer uma empresa jovem, vamos dizer assim, né? E esse ano de 2020 não é novidade para ninguém, foi um ano de muitos desafios para todas as organizações, né? Como que o senhor, a sua família tem conseguido, vamos dizer assim, manter a Todeschini, uma empresa que sempre está cheia de projetos, né? Apesar dos percalços, uma empresa que se manteve sonhando e alcançando esses sonhos, né? Bons objetivos, boas metas. Nós sabemos que apenas nós, como família, como gestores da empresa, pouca coisa podemos fazer sozinhos. Nós só crescemos, nós desenvolvemos e nos mantemos uma empresa jovem, porque nós estamos cercados de gente muito boa que trabalha conosco. Nós sempre tivemos um cuidado e um carinho muito especial com todos os nossos colaboradores, porque nós sabemos que a empresa só vai bem se nós temos a nossa equipe satisfeita, a nossa equipe competida com a empresa e isso faz com que a empresa continue sempre jovem, sempre continue investindo, continue uma empresa atualizada, uma empresa moderna, e uma empresa querendo se desenvolver cada vez mais. A Todeschini, alguns anos atrás, ela foi contemplada o título de melhor empresa do Brasil para se trabalhar pela revista Exame. Isso demonstra todo o cuidado, todo o carinho que nós temos com a nossa equipe de colaboradores. A Todeschini, ela tem mais, atualmente, mais de 100 lojas no Brasil e o projeto era de expansão para esse ano de 2020. Por conta da pandemia, isso foi possível? Como que isso precisou ser adaptado? De que forma está o planejamento para 2021? Em termos de expansão da nossa rede de lojas, realmente a gente não conseguia, devido à pandemia, nós não conseguimos realizar o nosso objetivo. Durante o período de lockdown e os meses que se seguiram, fizeram com que os nossos possíveis futuros investidores em lojas tivessem que rever seus projetos, tiverem que atrasar seus investimentos. Mas, por outro lado, os últimos meses foram muito bons para a empresa. Toda aquela preocupação que se tinha nos primeiros meses da pandemia, em março, dia de maio, onde praticamente o Brasil inteiro parou e o nosso negócio depende de lojas físicas para venda, né? Toda aquela preocupação que existia com aquela parada e como é que iria se retomar o desenvolvimento do mercado nos períodos seguintes foram compensados e supercompensados agora nos últimos 4, 5 meses. O setor moveleiro como um todo, ele cresceu muito nesses últimos meses, estamos com problemas sérios de falta de matéria-prima e em função da falta de matérias-primas também de aumentos de preços dessas matérias-primas, aumentos muito grandes de preços, assim, da ordem de 20% a 30% e nós estamos encerrando esse ano com, apesar de toda a pandemia, apesar de todos aqueles meses em que as lojas ficaram fechadas, estamos encerrando o ano com pequeno crescimento em relação ao ano de 2019. Seu Júnior, o senhor sempre diz, né, que móveis são vendidos em lojas, né? Esse ano, por outro lado, fez com que o varejo, enfim, muitas lojas se adaptassem e vendessem muito através do e-commerce, através das plataformas de internet. Deu para vender móveis também pela internet, por parte da Todeskine? Ou realmente esse período, assim, mais complicado da pandemia, houve uma parada e vocês continuam focados nas lojas físicas? O grupo Todeskine é um grupo de empresas, a maioria delas do setor moveleiro, e nós trabalhamos com três marcas, três empresas, cada uma voltada a uma classe social. Então, nós temos a Todeskine, que tem um pouco mais de 100 lojas, que trabalha com móveis planejados para a classe A. Nós temos dentro do nosso grupo uma outra empresa e uma outra marca, que é a marca Criari, também com cerca de 60 lojas, também que fabrica somente móveis planejados e atende um consumidor classe B. E nós temos ainda uma terceira marca de móveis planejados, que é a Italínia, que hoje ela tem em torno de 600 lojas no Brasil, voltados a móveis planejados para a classe C. Então, esse é o grande volume do nosso mercado, é a fabricação de móveis planejados. A gente ainda tem dentro do nosso grupo a marca Carraro, que é uma outra empresa adquirida alguns anos atrás, que essa sim, ela trabalha para o varejo em geral. Todas as redes de magazines e lojas de multimarcas do Brasil inteiro. Então, nesse tipo de mercado de móveis avulsos, dá para se vender no comércio virtual, não em lojas físicas. Então, nesse ano, cresceu muito esse mercado de móveis avulsos no segmento do e-commerce. Porém, o grande volume que nós produzimos nas marcas Todeschini, Italínia e Criari, que trabalham com móveis planejados, é complicado se fazer venda virtual, que aí existe todo um desenvolvimento de projeto específico e exclusivo para cada consumidor. E aí, como administrar isso tudo? Num ano, como foi 2020? Nos primeiros meses, realmente foi bastante difícil. Existia a questão, medo, né? Medo do tal coronavírus, toda aquela mudança de ambiente, mudança de costumes do povo. E foi bastante complicado administrar toda essa situação, principalmente naquelas semanas de lockdown, em que a gente teve que mandar todo o pessoal para casa, fechar a fábrica, fecharmos perto de 800 lojas exclusivas que temos entre todas as marcas que o grupo tem no Brasil. O Brasil foi uma situação, assim, bastante complicada pela insegurança que se tinha de como é que... O que iria acontecer nos próximos meses no Brasil? Como é que iria ser a retomada do mercado? Quando é que isso iria acontecer? Por quanto tempo iria durar essa pandemia? Iria durar aquela situação de todo o comércio fechado, todo o Brasil inteiro parado, né? Nós, na nossa empresa, nós tratamos toda essa situação de uma forma muito clara, muito transparente para com os nossos colaboradores. Se explicou muito bem tudo o que estava acontecendo, o que se esperava que iria acontecer, e garantimos a todos que o emprego deles estaria preservado. Usamos daquelas ferramentas disponibilizadas pelo governo para ajudar nos salários dos colaboradores. A gente procurou fazer com que a nossa equipe fosse para casa, tomasse os devidos cuidados e cumprisse todos os protocolos por causa da pandemia. Hoje, nós estamos com praticamente todos os nossos colaboradores trabalhando normalmente. Somos muito rigorosos em cumprir os protocolos da pandemia. Quando tem qualquer sintoma dentro das nossas fábricas, dos nossos escritórios, a gente procura dispensar esse pessoal, fazer com que eles fiquem em casa, para mantermos, assim, a nossa equipe o mais protegida possível. O que o senhor espera para 2021, né? Porque, assim, nesse ano de 2020, algumas coisas foram interessantes. Veio o auxílio emergencial, embora não era, assim, uma parcela tão alta, foi uma contribuição, ainda assim, uma contribuição significativa, né? Porque colocou dinheiro na economia, esse dinheiro girou, ajudou a economia a girar, né? Mas agora também tem uma conta grande por parte do governo para o próximo ano, para os próximos anos. E aí tem muitos empresários que estão temerosos, justamente com taxas de juros e tudo mais. O que o senhor espera para o ano de 2021, para os próximos anos, assim, na economia do nosso país? Uma das grandes coisas que aconteceram agora, nesses últimos meses, nesse período da pandemia, foi essa ajuda que o governo deu à população, né? A soma de todos esses 600 reais mensais a milhões e milhões de brasileiros, isso fez com que a economia pudesse continuar girando. Isso está acabando, né? A fase pior já passou. Esse dinheiro do governo, que foi jogado na economia, já rodou. A gente espera que agora, a partir da virada do ano, a coisa comece a se normalizar. Todas as projeções estão indicando que 2021 deverá ser um ano de crescimento no Brasil, um crescimento até considerável de 3% a 4%, né? Com uma inflação ainda sob controle, mais ou menos estabilizada, se prevê que a gente tenha um ano de 2021 de retomada. Para o nosso setor, setor de imóveis, que foi muito beneficiado, principalmente agora, durante esses últimos meses, o setor cresceu em relação ao ano passado, apesar de todos os problemas da pandemia, se sente que nesses últimos dois meses, o setor já estabilizou e já está começando um pequeno decréscimo nos volumes de vendas. Então, o que nós esperamos, como estamos tratando o nosso orçamento para o ano de 2021? Nós estamos prevendo um crescimento no nosso grupo em torno de 7% a 10%, apesar de já esse ano ter sido positivo em relação ao ano passado, mas se espera um crescimento dessa ordem, sim, de 7% a 10%. Seu Johnny, lá nos anos 70, a Todeskini passou por a maior tragédia da história, que foi o incêndio, né? Foi quando os funcionários precisaram, literalmente, colocar a mão na massa para dar conta de controlar. A família também precisou, vocês precisaram da conta e suporte para todas essas pessoas que vestiram a camisa. Como que é essa valorização dos funcionários? Nós consideramos que o principal pilar de sustentação da Todeskini é a nossa equipe de colaboradores. Nós consideramos que, como é que a gente consegue ter os colaboradores satisfeitos dentro da empresa, vestindo a camiseta, comprometidos com a empresa. Eles precisam se sentir confortáveis, precisam se sentir bem dentro da empresa. Eles precisam, em primeiro lugar, ser reconhecidos, ser remunerados de acordo a Todeskini, procura sempre ter uma média de remuneração um pouco superior à média de mercado. Os nossos colaboradores, eles precisam ser ouvidos nas suas necessidades. Nós ouvimos muito os nossos colaboradores. Mensalmente, todos os nossos colaboradores têm oportunidade, numa determinada semana do mês, pelo seu computador, mesmo os funcionários da produção. Existem áreas dentro da fábrica com laptops, onde eles podem externar o seu nível de satisfação. Todos dão uma nota para a empresa naquele mês, e eles podem fazer qualquer comentário, qualquer queixa que eles queiram, e todos esses comentários, todas as queixas, ou todas essas sugestões, vem para a diretoria e a diretoria analisa e estuda todas as queixas, todas as propostas de melhorias. Eu acho que o importante para os nossos colaboradores estarem do lado da empresa, estarem comprometidos com a empresa, é eles se sentirem bem dentro da empresa, se sentirem ouvidos e se sentirem recompensados. Há muitos anos já distribuímos parte dos nossos núcleos. A nossa equipe de colaboradores, isso representa em torno de dois salários a mais por ano. Isso é, além do décimo terceiro salário, em média, os nossos colaboradores recebem um décimo quarto e um décimo quinto salário. Está comprovado que um funcionário que trabalha satisfeito dentro de uma empresa, ele produz, sem dúvida nenhuma, ele produz muito mais do que um funcionário que trabalha de forma insatisfeita. Perfeito. Seu Johnny, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a Todeskine não é de hoje, já há muito tempo valoriza a sustentabilidade. Tem selos, inclusive, que atestam a qualidade, o respeito ao meio ambiente. O senhor acha que isso é algo, vamos dizer assim, determinante hoje para o futuro do país? As empresas já estão acordando para isso? Porque esse foi um ano que se falou muito sobre meio ambiente, algumas dificuldades em algumas regiões do país, e a Todeskine tem, podemos dizer assim, a liderança nisso, um compromisso nesse sentido, reutilização da água, a maneira com que devolve os seus resíduos. Como é que o senhor percebe a questão da sustentabilidade? Em muitos outros países adiantados do primeiro mundo, essa questão de sustentabilidade, ela está bem mais desenvolvida do que no Brasil. Principalmente em países europeus, países da América do Norte, e muitos países por aí, mundo afora, já estão num grau de percepção da sustentabilidade muito mais avançado do que no Brasil. Eu acredito que nos próximos anos, esse fator deverá se desenvolver bastante também no Brasil. O Brasil está sendo bastante cobrado por esses outros países mais avançados na questão de sustentabilidade, e nós vamos ter que seguir nesse caminho, sem dúvida. O nosso grupo da Todesquine leva muito a sério as questões de sustentabilidade, questões sociais, e sem dúvida, esse vai ser o caminho, vai ser o futuro para o Brasil também. Não posso encerrar sem fazer uma última pergunta. O senhor conhece todas as lojas físicas do grupo? São mais de 800, se não me falha a memória aqui. Não dá para conhecer todas, esse Brasil é muito grande, né? Essas 800 lojas que nós temos, elas estão espalhadas nos quatro cantos do Brasil, e a gente não consegue conhecer todas. Muitas eu conheço, principalmente aquelas que usam a bandeira Todesquine, né? As principais delas, e principalmente as aqui da região sul e a região leste do Brasil, eu conheço praticamente todas. Agora, para finalizar, então, Gabi, a Todesquine começou fazendo acordeões em família que produz esse instrumento tão característico do Rio Grande do Sul. O senhor toca gaita também, seu Jônia? Tenho que dizer que eu já estudei quando era pequeno, era garoto. Meu pai me deu uma gaita, um acordeão. Naquela época, meu pai ainda não fazia parte da Todesquine. O meu pai adquiriu as ações do fundador da Todesquine em 1970. Então, quando eu era pequeno, a nossa família ainda não tinha envolvimento nenhum com a Todesquine. Mas, naquela época, era muito usual as crianças estudarem acordeão. Então, eu cheguei a estudar acordeão. Mas, não tenho dotes musicais, estudei por dois anos, toquei alguma coisa, mas de lá para cá abandonei e nunca mais toquei. Tá certo. Conversamos aqui com o seu Jônia Farina, ele que é presidente do Conselho Consultivo da Todesquine. Seu Jônia, muito obrigado por nos atender, atender a TV Novo Tempo. A gente deseja um excelente 2021 para o senhor, para a sua família, para todos da Todesquine, enfim, as diferentes marcas que compõem o grupo. Tudo de bom para o senhor e obrigado pelo tempo dedicado a nós aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. e um bom final de ano para todos vocês. Obrigado. Obrigadão, hein. Prazer ter conversado com o senhor e parabéns, viu? Parabéns por todo o trabalho e dedicação na frente da empresa.